Música Meu nome é Acácio, Acácio Ribeiro Valim Júnior. Eu sou professor e trabalho tanto com teatro quanto com dança. A minha formação é da ECA. Eu fiz o curso de teatro da Escola de Comunicações e Artes e informalmente eu acabei estudando muito a história da dança, a teoria da dança, a partir de trabalhos que eu fui fazendo e aulas e workshops com professores das mais variadas tendências. O curso que vamos fazer agora é sobre o teatro galpão, o teatro da dança que existiu no Teatro Ruth Escobar, a sala superior do Teatro Ruth Escobar, chamava-se Teatro Galpão e naquele espaço aconteceram produções marcantes para a história do teatro. Então não é por acaso que o galpão foi uma espécie de um caldeirão de tudo que já havia acontecido em termos de história da dança em São Paulo que, num certo sentido, alimentou aquela moçada que estava começando. Então é por aí que eu pretendo navegar durante o curso. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto